Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, a varanda integrada. Essa daqui é a vista. O condomínio aqui é novo. Aqui entramos no quarto da suíte. Com o armário embutido. Tudo aqui no apartamento é bem planejado. A mesma vista lá da varanda. Deixar o banheiro. Chuveiro de aquecimento elétrico. Agora voltamos aqui para a sala. Nós temos acesso à cozinha. Armários embutidos. Aqui uma mesa retrátil. E ao lado da área de serviço. Também aqui com o armário. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!